Posso, tudo posso, naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir Quero como eu quero, sem medo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos que Deus reservou pra mim E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir, mesmo nas marcas daquela dor do que ficou Vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar Vou persistir, continuar a esperar e crer E mesmo quando a visão se turva e o coração só chora Mais na alma, a certeza da vitória A certeza da vitória do amor de Deus em sua vida Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação A paz do Senhor pra você, você de longe, você de perto, você que está no seu carro, no seu trabalho Acompanhando esse momento de oração Seja bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vindo sócio evangelizador Graças a sua participação, chegamos ao 104% Que Deus abençoe você Nossa gratidão, nosso carinho especial E vamos em frente, de mãos dadas Sócio evangelizador E a Canção Nova, levando a palavra de Deus E você pode mandar o seu pedido de oração Para as nossas redes sociais Tá certo? Mande, vamos rezar juntos Bem-vindo, Padre Alessandro Obrigado, Salete Bom dia, bom dia pra você Bom dia pra você que reza conosco agora No amor vem e será Que alegria sabemos que você está aí do outro lado Nos acompanhando e rezando conosco A Salete falava da vitória nas batalhas que nós temos E a vitória ela é muito mais saborosa Quando nós sabemos que temos irmãos na fé Que conosco combatem essas realidades do mundo de hoje A vitória é nossa porque Cristo é a nossa vitória Tenha certeza, ele é vitorioso na sua vida Seja bem-vindo ao programa de hoje Querido Gabriel, bem-vindo Bom dia, Tia Salete A graça de poder chamá-la de Tia Salete Claro, você é meu sobrinho Isso mesmo, bom dia, Padre Alessandro Bom dia O sapo, eu nem vou dar bom dia Porque a gente estava junto lá agora No Sonho para a Vida Viemos juntos pra cá Bom dia, sapo Estamos juntos, maestro Vamos juntos Pra mim é uma honra estar aqui Eu gosto muito desse programa Falo que lá no Sonho para a Vida É o grupo de oração mais cedo do Brasil Porque é cedo de manhã A gente já começa com a Palavra de Deus E nesse mês de setembro Uma graça a gente poder Logo de manhã Você que acompanha Eu sei que muitas pessoas em casa Deixam a TV Canção Nova o dia inteiro Ligados lá Minha avó, Maria Antônia Eu sei que faz isso E a gente teve o Sonho para a Vida Tivemos a Palavra de Deus Agora vamos meditar o Evangelho do dia de hoje Então é uma graça Esse mês de setembro O mês da Bíblia O mês que a gente pode estar mais perto da Palavra de Deus Bom dia a todos Eu só fico acompanhando o Diácono Nelsinho Com os netos Isso mesmo Você já tem quantos? Dois, né? Eu tenho dois filhos O Miguel e o Pedro E a minha irmã tem o Samuel E agora está vindo a Maitê Então, ele fazendo a maior festa Exatamente, olha Um grande abraço ao Diácono Nelsinho Isso mesmo, uma benção A gente poder criar os filhos também A luz da Palavra de Deus Isso mesmo O Miguel adora os brinquedinhos lá da Bíblia O quebra-cabeça da Arca de Noé Então a gente pode formar as crianças Na Palavra de Deus É isso mesmo Temos que formar homens novos e mulheres novas Para o mundo novo, né minha gente? Isso mesmo Sapo, bem-vindo Maravilha, maravilha Bom dia Faz parte da minha educação Sempre cumprimentar os irmãos Qualquer momento que a gente se encontrar Tem que cumprimentar, né? Tá bom, é isso aí Maravilha Vamos agradecer ao Dom Vital Lá em Marabá Que estivemos lá Pode continuar aí, tá bom? É um grande abraço Leidiane, Jaqueline Estivemos em missão No Simpósio de Marabá Foi lindo, lindo, lindo O povo paraense ali presente E vivemos juntos uma noite especial E o bispo ficou, Dom Vital No início ao fim, hein? Rezando Foi muito bom Fez uma pregação bonita É isso aí Vamos juntos, minha gente Um grande abraço aí O povo do Pará E convidar já o povo lá da Redondez Que no dia 2 de novembro Nós estaremos em São Domingos do Araguaia Que é pertinho ali de Marabá também A gente para em Marabá E já caminha mais um pouco Para em Marabá O pessoal já chama a gente Para almoçar lá e tal Aquela coisa toda Depois nós vamos lá para o São Domingo É isso aí É isso aí Vamos colocar em oração As nossas intenções Quero colocar aqui Todos os doentes Você que vai fazer cirurgia Você que está fazendo exames Você que vai se submeter Talvez há uma cirurgia complicada Está preocupado Não temas Coloque nas mãos de Deus A sua angústia A sua preocupação Vamos rezar juntos Com você Você que está com causas judiciais Você que está desempregado Quero colocar aqui o Davi Ladeira Pedindo adeus por ele Também pela Ana Paula Aí de BH Pelas vítimas das guerras Colocamos aqui Na barquinha de oração Todos os sócios Evangelizadores Você que está fazendo aniversário Coloco você Aqui no coração de Deus Nós vamos rezar também Para que a misericórdia de Deus Alcance todos os necessitados Nas suas mais variadas necessidades Pedimos pelos que estão sofrendo Com doenças Desemprego Outros problemas Pelos nossos sócios Evangelizadores Que a misericórdia do Senhor Os alcance Em gratidão Ao mês de agosto Que foi uma maravilha E também Na esperança Desse mês de setembro Que com certeza Por causa dos nossos sócios O 100% acontecerá Nós rezamos também Pelas vítimas das guerras Que nosso Senhor Tenha misericórdia deles Por toda a nossa igreja Por todas as nossas necessidades Pelo Santo Padre o Papa Pelos bispos Quero rezar de maneira muito especial Pelo meu bispo Dom Vladimir Daquida Diocese De Lorena Todo clero Pelos líderes políticos Que o Senhor os ilumine Para que trabalhem Em favor do povo De maneira muito especial Nessas eleições Que se aproximam Que o Espírito Santo Nos guie Quero rezar também Por você que está aqui Ao vivo No rincão do meu Senhor Que veio rezar conosco Quero de maneira muito especial Colher aquelas crianças lindas Que estão ali Filhos da Vanessa Bem-vindos Eles moravam Quando eu estava em Lorena Ou Salete Eles moravam em frente A casa paroquial Da Cristo Rei E a segunda menininha Ela olhava assim Quando ela via chegar no carro No portão embaixo Tinha uns vazados Ela olhava Mãe o pade O pade O pade chegou E hoje estão ali Que belezinhas Sejam muito bem-vindas Aqui ao Canção Nova Ao programa Amor Vem Será Nós queremos indicar Para você agora Alguns produtos De evangelização Que vão ajudar muito você Olha, se você tem filhos Que vai fazer Primeira comunhão Crisma Ou você faz muito tempo Que está afastado Da igreja Ou já não se lembra mais Das orações principais Aqui tem Orai e Vigiai Orações do Cristão Com o Padre Jonas Abib Aqui No loja.cancionova.com É um lindo presente De primeira comunhão De Crisma Não é quem vai fazer o Crisma Está aqui Loja.cancionova.com E um lançamento Uma luz na escuridão Como a fé e a ciência Pode ajudar você A superar a ansiedade A depressão Do nosso irmão psicólogo Daniel Machado Daniel é um psicólogo Da comunidade Canção Nova Membro missionário Que escreveu esse livro Uma luz na escuridão Então fé e ciência Ajudando você A superar a depressão Vamos cantar? Cantemos Nos colocando Já nesse momento De oração Já preparando O nosso coração O que você traz Nessa manhã? O que você traz Para esse programa Você que acompanha A programação Da TV Canção Nova Você que acompanha Todos os programas E você vê as graças Acontecendo na vida Das pessoas E muitas vezes Você se pergunta Nossa, mas isso nunca Vai acontecer comigo Muitas vezes você está Abalado na fé Por você não alcançar Sua graça Mas meu irmão Persevere Persevere Tenha fé A fé É acreditar No que não se vê Que você Por muitas vezes Que não consegue Enxergar O milagre Mas tenha fé O milagre virá Deus vai te Promover Essa graça Que você tanto busca Cantemos juntos Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adoramos Pra te adorar Oh rei dos reis Foi que eu nasci Oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos átrios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Naquele tempo Naquele tempo Jesus desceu A Cafarnaum Cidade da Galiléia E aí ensinava-os Aos sábados As pessoas Ficavam Admiradas Com seu ensinamento Porque Jesus Falava Com autoridade Na sinagoga Havia um homem Possuído Pelo espírito De um demônio Impuro Que gritou Em alta voz Que queres de nós Jesus Nazareno Vieste Para nos destruir? Eu sei Quem tu és Tu és O Santo De Deus Jesus O ameaçou Dizendo Cala-te E sai dele Então O demônio lançou O homem no chão Saiu dele E não lhe fez Mal Nenhum O espanto Se apossou De todos E eles Comentavam Entre si Que palavra É essa? Ele manda Nos espíritos Impuros Com autoridade E poder E eles saem A fama De Jesus Se espalhava Em todos Os lugares Da redondeza Nesse evangelho Nós vemos Uma coisa Muito importante O poder Da palavra De Deus Na luta Espiritual No combate Espiritual A importância Da palavra De Deus Jesus é palavra Viva Tudo que sai De Jesus É palavra Viva É uma palavra Que tem autoridade Que tem poder Não só Para nos ensinar Mas também Para nos libertar De todas as forças Que não vem de Deus Das falsas ideologias Daquilo que o mundo ensina Que não é verdadeiro Mas também De opressão espiritual A palavra A palavra de Deus Libertou Aquele jovem Que estava Oprimido Pelo demônio Que estava Dominado Mente Todo ser Dominado Pelo mal E quando Jesus Ordenou Com autoridade Que aquele mal Saísse Isso assim Se fez Não é Padre Alessandro? Salete A palavra de Deus Ela tem uma coisa extraordinária Que é o poder De criar Se nós formos pegar lá No livro do Gênesis Deus criou todas as coisas A partir da sua Palavra Por exemplo Se eu for fazer um livro Eu vou pegar o papel A impressão As minhas mãos Vão produzir esse livro Como que Deus Produz a realidade espiritual Na pessoa humana? Através da sua Palavra Palavra A palavra de Deus Criou os céus A palavra de Deus Criou o mar As estrelas As plantas E a palavra de Deus Gera em nós A vida Por isso O Senhor vai dizer Que a palavra Ela é Espírito E vida Então a forma Do Senhor Gerar em nós A sua vida É através Da sua palavra A palavra de Deus A Bíblia Não é um livro Não é um livro De romances Não é um livro De histórias Não é um livro De contos A palavra de Deus A Sagrada Escritura É a ação de Deus É o verbo de Deus Que age em nós Por que eu estou dizendo isso Para você? Porque é extremamente importante Nós termos contato Com a palavra de Deus Todos os dias Da nossa vida Se eu preciso Que em mim Seja gerada a vida É através Da palavra Guarda isso Que o Padre Está dizendo para você É através Da palavra Que Deus gera a vida Nos nossos corações E é muito interessante Que você pode ler Dez vezes O mesmo texto Dez vezes Coisas novas Deus faz em nós Porque é a palavra De Deus acontecendo Na nossa vida Por que Na situação de hoje No evangelho de hoje Houve essa libertação? Não foi Simplesmente Porque aquela pessoa Que estava Com o espírito impuro Se manifestou No meio De uma pregação De Jesus É porque Ouvindo os ensinamentos Do Senhor Ouvindo a palavra De Deus Cada vez Que aquela pessoa Que estava Dominada pelo espírito Imundo Ela foi Reconhecendo A vida E a vitalidade Da palavra de Deus O espírito imundo E nela começou A se incomodar E se manifestou Não é pela palavra Humana Que os espíritos São expulsos É pela palavra De Deus Tanto que Jesus Vai dizer Cala-te Cala-te E sai dele Porque O espírito disse Eu sei quem tu és Tu és o santo de Deus Jesus Jesus queria que ele Não revelasse A identidade De Jesus Não Não era isso Quando ele revela O demônio revela A identidade De Jesus É porque o próprio demônio Está vendo ali A força Da palavra de Deus Agindo no coração Daquela pessoa De quem eles Tinha tomado Posse Mas a maior Posse Quem precisa tomar Em nós É a palavra A palavra Revelada em Jesus Cristo A palavra Que é Jesus A palavra Que gera vida Que gera vida Nova em nós A palavra É tudo A palavra de Deus É tudo Para nós Nesse evangelho Nós vemos a manifestação Do Senhorio De Jesus Jesus Cristo É o Senhor Você que está vivendo Uma luta espiritual Muito grande Um combate Espiritual Muito grande Você não pode Se afastar Da palavra De Deus E nem Deixar Ela de lado Se você não tem Uma Bíblia Hoje Eu convido você A adquirir A sua Bíblia Porque ela é Uma arma De combate Mas também A Bíblia A palavra De Deus É o livro De oração Por excelência Ela traz Para a nossa casa A presença De Deus A palavra De Deus Santifica O lugar Onde ela É proclamada Porque ela Não é uma palavra Qualquer Você está vendo Por esse evangelho Que a palavra De Deus Não é Uma palavra Qualquer É uma palavra Que cura É uma palavra Que liberta É uma palavra Que converte E ela Ela traz A presença De Deus Então você Que está vivendo Este combate Na sua vida Na sua casa Um combate espiritual No seu trabalho Talvez na sua mente Venham muitas dúvidas De fé Talvez tenha Batido O desânimo Esteja desanimado Olha Isto é um sinal De que você Precisa Novamente Retomar A palavra De Deus E as suas promessas E ser animado Por essas promessas Então vamos pedir Agora ao Senhor Que assim como Ele libertou Aquele homem Aquele jovem Que estava oprimido Por Satanás Pelo poder Da sua palavra Que ele venha também Nos curar Nos libertar Nesta manhã De tudo aquilo Que nos oprime Que ele venha hoje Com a autoridade Da palavra dele Libertar a nossa família Libertar a nossa casa Libertar o nosso trabalho Libertar os nossos relacionamentos De toda a infiltração Do maligno Vamos pedir Espírito Santo Vim de curar Vim de libertar Vim incendiar Nossos corações Vem reavivar em nós Esse desejo Da palavra de Deus Vem reavivar em nós A fé Na palavra de Deus É o Espírito Santo Quem suscita em nosso coração O desejo da palavra E você que está vivendo Esta guerra espiritual Mas está desarmado Da palavra de Deus Está na hora de você retomar Está na hora de você Mergulhar Nesta palavra Mas antes Peça o Espírito Santo Sobre você Peça Espírito Santo Vinde Eleve os seus braços Orar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Orar em mim Cante mais uma vez Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Falar em mim Falar em mim Espírito Santo Vinde Falar em mim Cante Espírito Santo Vinde Falar em mim Vinde Vinde Curar Vinde Vinde Libertar Nossos Corações De toda Opressão Vinde Transformar Vem Incendiar Trás fogo Do céu Nesse lugar pegue os seus braços e cante incendeia minha alma incendeia minha alma incendeia minha alma incendeia minha alma Senhor incendeia incendeia minha alma incendeia incendeia minha alma incendeia minha alma Senhor vim te curar, vim te libertar vim te curar, vim te libertar nossos corações de toda opressão vim te transformar, vem incendiar traz fogo do céu nesse lugar incendeia incendeia minha alma incendeia minha alma incendeia minha alma Senhor incendeia incendeia minha alma incendeia minha alma e vai soltando a sua voz orando no Espírito a oração em línguas ela nos leva a profundidade desse encontro com Deus a oração em línguas nos leva a intimidade com o coração de Deus mesmo que você não entenda mas esta intimidade é estabelecida portanto solta a sua voz porque quem clama em nós é o Espírito Santo é Ele quem clama em nós Abba Pai é o Espírito Santo que nos leva nessa intimidade profunda que a Salete vinha dizendo essa intimidade com o coração do Pai que fez com que a palavra de Jesus tivesse autoridade a primeira admiração daquelas pessoas ao ouvirem Jesus pregar era isso Ele fala com autoridade porque a palavra do Senhor revela o mais íntimo do coração do Pai a palavra de Jesus revela o projeto de salvação que o Pai tem para cada um de nós a palavra de Jesus não era a dele era a palavra do Pai Ele revelava a nós como revela ainda hoje a palavra não é uma coisa do passado é uma coisa do presente ela hoje revela o que está no mais íntimo do coração do Pai e o Espírito Santo faz esta obra você pode rezar assim Senhor Jesus Senhor Jesus com a autoridade com a autoridade de poder da sua palavra de poder da sua palavra os espíritos maus os espíritos maus se retiravam se retiravam e eu peço Senhor eu peço Senhor com a autoridade com a autoridade e o poder de sua palavra todo o mal todo o mal se retire da minha vida se retire da minha vida pela autoridade e poder da sua palavra pela autoridade e poder da sua palavra todo o mal todo o mal se retire da minha família se retire da minha família se retire da minha casa se retire da minha casa da vida dos meus filhos da vida dos meus filhos, pela autoridade e poder da sua palavra, e todo o mal, se retire dos nossos relacionamentos, pela autoridade e poder da tua palavra, e toda a influência do mal, se retire da minha mente, maus pensamentos, pensamentos de morte, de tristeza, de derrota, de depressão, de angústia, pela autoridade e poder da tua palavra, e nos torna livres, vem Senhor Jesus, retirar todo o mal, com a sua mão poderosa, com o poder e a autoridade da sua palavra, liberta-nos de angústias, de aflições, de ira, de tudo aquilo que não vem de Deus, e mais uma vez, enche-nos com teu Espírito, vim de curar, vim de libertar, vim de libertar, vim de curar, vim de libertar, nossos corações, de toda opressão, vim de transformar, vim de transformar, vim de incendiar, traz fogo do céu, nesse lugar, Cante isso, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, agora solta a sua voz mais uma vez, mais uma vez, orando, nós pedimos Espírito Santo, vem sobre nós, vem Espírito Santo, sobre os nossos corações, libertar das amarras, libertar dos grilhões, das correntes espirituais, você que está amarrado, espiritualmente, não consegue rezar, não consegue meditar a palavra, está afastado da igreja, vai pedindo agora, ao Espírito Santo, que lhe traga de volta para Deus, o Espírito Santo vem agora, libertar todas as amarras, você que andou em outros lugares, lugares que não a igreja católica, você que buscou, fora de Deus, a solução para os seus problemas, o Espírito Santo te liberta hoje, para que você volte para Deus, assim como este jovem que estava preso, acorrentado espiritualmente, o Senhor está cortando, libertando muitas correntes, pessoas que estavam aprisionadas, em correntes de ódio, de raiva, de ira, de revolta, o Senhor agora liberta você, que você possa perdoar, aquele que te ofendeu, para que você não esteja aprisionado, pelo ódio, pela raiva, ou pela ira, enquanto a Salete rezava pedindo a libertação, pelo poder e autoridade da palavra do Senhor, mentes e pensamentos estavam sendo transformados, o Senhor me falava exatamente isso, que ele estava operando uma verdadeira transformação, de mentes e pensamentos, que não tinham, não davam lugar a palavra de Deus, então essas mentes e esses pensamentos foram realmente transformados, agora por esta libertação, assim também o Senhor estava, libertando pessoas que tiveram interpretações errôneas, sobre a palavra de Deus, da palavra de Deus, pessoas que interpretavam, completamente diferente do verdadeiro sentido, da palavra de Deus, e o Senhor estava operando uma verdadeira libertação, destas pessoas, também o Senhor purificava, esta palavra purificava corações, de leituras, pessoas que buscam leituras, que não revelam, aquilo que é a vontade de Deus, literaturas anticristãs, literaturas de práticas não cristãs, e você mesmo não lia a palavra de Deus, você já leu muitos livros, mas não chegou a ler a palavra de Deus, por isso hoje é um convite que o Senhor Jesus te faz, passe a ler a palavra, e você verá que todo aquele conteúdo que você adquiriu, ao longo de anos e anos, todo o pacto do mal, pessoas que fizeram pactos com o mal, e que hoje estão oprimidas, não dormem, vivem agitadas, e o Senhor agora liberta você, saiba que o sacramento da confissão, da penitência, ele cura e liberta, você que está oprimido pelo mal, você que diz assim, eu vou à igreja, mas a minha casa anda numa confusão, que tal buscar o sacramento da penitência, que é um sacramento de cura e libertação? Estava lendo aqui, e fala na palavra, né, na sinagoga estava um homem que tinha o espírito de um demônio impuro, provavelmente um homem que estava distante, distante da casa de Deus, os judeus, eles tinham todos os preceitos, provavelmente esse homem estava distante, há tempos não buscava reconciliação com seus irmãos, e essas são as brechas que nós damos, aqui na Canção Nova nós temos a graça de ter o confessionário, você falando é a confirmação, eu saí de lá, saí do sonho para a vida, fui lá, me confessei, para vir aqui para o amor vencerá, porque nós temos que ter essa vigilância, a palavra de Deus sim, é o nosso sustento, a nossa guia, mas você tem que estar com os sacramentos em dia, você que está distante da Santa Missa, você que está distante da confissão, volta, volta para casa, volta para Deus, esse Deus que te chama todos os dias, meu filho, minha filha, volta, volta para casa, você sabe, você conhece, você que está nos acompanhando, você sabe que setembro é o mês da Bíblia, você sabe que muitas vezes nas nossas paróquias, nós temos esse foco na palavra de Deus, e você sente saudade, hoje o Senhor toca pessoas que sentem saudade da igreja, você que era de grupo de jovens, você que era coordenador de grupo de jovens, você que era do ministério de música, você que está distante, volta, se Deus ele te chama pelo seu nome, ele te chama a estar de volta, de volta a casa, de volta a igreja, volte, busque a confissão, busque os sacramentos, busque a Santa Missa, e assim, desta maneira, nesse caminho de volta, assim como o filho pródigo, na volta, já vinha pensando o que ele ia falar para o pai, nesse caminho de volta, Deus já vai colocar no seu coração, as suas atitudes que você precisa tomar, você vai ser iluminado pela palavra de Deus, o Senhor está falando com pessoas que estão dizendo assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia, sim, olha só, nós já dissemos aqui hoje no programa, a Bíblia não é um livro humano, é a palavra de Deus, então quando você lê a Sagrada Escritura, é Deus quem vai falar com você, a partir daquilo que está escrito aqui, então a intimidade com a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, vem com a abertura ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te ajudar a entender, não só o que você está lendo, mas o que o Senhor está dizendo a você, e aqui eu vou fazer um parênteses, a canção nova, ela é o que ela é hoje, por causa da palavra de Deus, a canção nova tem como regra de vida, a leitura da palavra diária, Monsenhor Jonas a Bíblia, nos primeiros livrinhos que ele fez, foi um livro ensinando a ler a palavra de Deus, ali ele coloca um roteiro, de qual livro você deve ler primeiro, como que você tem que entender, quando você vai ler a palavra, o que você precisa descobrir o que está escrito ali, é um livrinho que antigamente chamava a Bíblia no meu dia a dia, mudou o nome né, a Bíblia foi escrita para você, o primeiro, hoje é a Bíblia no meu dia a dia, que ensina o estudo e a meditação da palavra né, então se você está acompanhando, tem essa dificuldade, entre em contato com a canção nova, vai lá no site da loja, ou vai numa loja física que tem aí na sua cidade, você que está aqui, acabando o programa, passa ali no Davi, é um livro super baratinho, mas que tem um conteúdo que vai transformar a sua vida, porque vai ajudar você a ler, a entender, a assimilar e principalmente a viver a palavra de Deus, ninguém pode dizer que não conhece a palavra de Deus por ignorância, porque é o Senhor quem fala conosco, esse livrinho é apenas um instrumento que vai te ajudar a estar mais perto da palavra do Senhor. O salmista diz que ele regula, Senhor eu regulo os meus passos pelos teus mandamentos, ou seja, pela tua palavra. Talvez você esteja pensando, minha vida está desordenada, está desorganizada, desregulada, e eu pergunto, como estão os seus passos em direção a Deus? Eles estão regulados com a palavra, com o Evangelho? Você sabe bem o que é regular, não é? Orientar, ser orientado, regulado pela palavra de Deus. É isso que vai atrair bênçãos para a sua vida, a vivência, a prática, e tem mais, quando nós praticamos, ainda com as nossas limitações, nosso ser pecador, quando nós queremos viver e praticar, o mal não se aproxima, sabia disso? Aquele que procura viver a palavra de Deus, é blindado por ela, porque não é uma palavra qualquer, aquele que anda na palavra de Deus, é revestido por ela, é revestido pela sua força, e o demônio não tem poder, sobre aquele que vive e pratica a palavra de Deus, ele pode atormentar, porque ele vai atormentar até o último dia, não é? Com certeza, e a conversão, ela é uma mudança drástica, radical, mas ela também é uma mudança diária, é aquele 1% todo dia, a vida no meu dia a dia, é o dia a dia, é uma leitura orante, e a vida no, esqueci a palavra agora, mas é a vida nos nossos atos, no dia a dia mesmo, oração ao ritmo da vida, exatamente, muito obrigado, tia Salete, iluminou minha memória agora, ao ritmo da vida, a palavra ao ritmo da vida, se você ler a palavra de Deus, mais do que ler, estudar, meditar, rezar com ela, quando acontece uma situação, difícil, é ela que você recorre, com certeza, quantas vezes eu recorro a palavra de Deus, quantas vezes a minha mente é atormentada pelo mal, e eu me lembro, da palavra de Deus, com certeza, de um versículo do Salmo, de um versículo do Evangelho, e aquele pensamento, aquela situação ruim, que muitas vezes se instala no nosso interior, ela vai desaparecendo, ou seja, vamos sendo libertos, pela própria palavra, com certeza, por exemplo, ontem eu estava preocupada, e eu me lembrei, do Evangelho, não vos preocupeis, com o dia de amanhã, a cada dia, basta o seu cuidado, e eu fiquei com aquela palavra, o dia inteiro, sim, e no, eu participei muitos anos, do movimento de cursírios de cristandade, que o Padre Jonas, começou lá atrás, aqui na Diocese de Lorena, e lá nós temos um direcionamento, que é o direcionamento, ver, discernir, e agir, que é exatamente isso, e eu tenho certeza, que o Padre Jonas, também se inspirou nisso, para criar, o método da Bíblia, foi escrito para você, porque é o que? O ver, é você acontecer alguma coisa, na sua vida, há uma dificuldade, o discernir, é você pegar, aquela dificuldade, e você buscar, na palavra de Deus, uma orientação, uma orientação, e é exatamente isso, que nós precisamos, essa leitura, orante da palavra de Deus, é exatamente isso, você pegar, aquele problema, e levar para o Deus, que é maior, que é maior, que aquele problema, e depois, o agir, o que você vai fazer, em relação a essa dificuldade, qual vai ser a sua próxima atitude, iluminado, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, então, essa, essa vida de oração, é exatamente isso, é você, estar sempre, pronto, e preparado, para, enfrentar a vida, à luz do Evangelho, regulando os passos, e a própria vida, a partir da palavra de Deus, às vezes, você regula a sua vida, com tantas palavras, e às vezes, são palavras, que deixam a sua vida, muito mais enrolada, conselhos, e tantas coisas, que você escuta, e às vezes, fica perdido, não sabe para que direção, olha, o referencial, o GPS, da nossa vida, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é ela quem vai nos dizer, isso aqui, isso aqui não está bom, não, tem que voltar nisso, olha, isso que você está fazendo, no seu relacionamento, está destruindo, o seu casamento, olha, esse afastamento, da oração, está fazendo você ficar, amargo, sem gosto, pela vida, e a palavra de Deus, vai nos indicando, nos indicando, então, hoje, nós pedimos, ao Espírito Santo, esta graça, de amar, a palavra de Deus, de buscá-la, todo dia, de vivê-la, de tornar a palavra, o nosso alimento, diário, para que outros, não ocupem, o lugar, que é de Deus, em nossa vida, a palavra, nos mantém, na trilha, a palavra, nos mantém, no caminho, a palavra, nos mantém, rumo ao alvo, e o alvo, é a vida eterna, é Jesus, vamos aplaudir, o Senhor, que entra, no nosso meio, bem-vindo, Senhor, vamos endireitar, os nossos passos, na direção do Senhor, cantemos que, os nossos passos, são dele, cantemos assim, eu me abro, ao teu querer, eu me rendo, a tua voz, quero, me submeter, quero, conhecer, quero, teus, planos, os passos, que dei, sem você, cante isso, os passos, que dei, sem você, só me fizeram, fracassar, o tanto, que eu já, chorei, me arrependo, dos meus planos, me arrependo, dos meus planos, sem ti, nada, posso fazer, onde eu posso ir, se o céu, que eu procuro, só virá, por tua voz, e os meus passos, são teus, o meu próximo minuto, é teu, se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão, para ti, fecho os olhos, e confio em ti, leva-me Senhor, os meus passos, são teus, o meu próximo minuto, é teu, se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão, para ti, fecho os olhos, e confio em ti, leva-me Senhor, graças e louvores, se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores, se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores, se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, E o Verbo de Deus, a Palavra de Deus se fez carne e armou a sua tenda entre nós. O Deus humanado se faz Eucaristia e está aqui entre nós. A Palavra de Deus para a Igreja Católica é tão fundamental que a própria Eucaristia, a celebração Eucarística tem como mesa, como comunhão, a Palavra. Primeiro nós comungamos da Palavra, depois comungamos da Eucaristia. Eucaristia e Palavra, uma unidade perfeita que nos coloca em comunhão com Deus. Quando nós olhamos para a Eucaristia, nós olhamos para a Palavra do Pai. Presente entre nós. Jesus está aqui porque o Pai quer que Ele esteja conosco. Jesus está aqui porque Ele deseja estar conosco. Deixe com que a presença Eucaristica de Jesus Acalme o seu coração neste momento. O que o Senhor me mostra é corações agitados, atribulados. E a presença do Senhor quer te trazer a paz, que só Ele pode te dar. Vamos soltando a nossa voz. Adorando Jesus, o Verbo Divino, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, que é a Palavra, Jesus, que é a Eucaristia. Nosso alimento. Nosso alimento de amor e salvação é Jesus. Deus, Ele está aqui no meio de nós. Você que está numa luta espiritual intensa, adore o Senhor agora. E essa luta espiritual que você vive tem causado em você muito cansaço. Cansaço mental, cansaço emocional, cansaço físico. Deixe que o Senhor lhe dê o refrigério que você está precisando. Para que você possa continuar na batalha. Porque o Senhor não promete vida fácil. O Senhor promete que estará conosco todos os dias. Em todas as batalhas que você vive. No seu matrimônio, o Senhor está com você. Nas batalhas que você vive no seu trabalho, o Senhor está com você. Nas dificuldades que você enfrenta com os filhos, com os netos. Muitas avós pedem oração pelos netos. O Senhor está presente. Ele tudo vê. Entregue ao Senhor a sua vida. A sua batalha. Deixa Ele entrar. Porque na realidade, quem combate é o Senhor. É o Senhor quem combate em você. E vence essa batalha. A sua parte é adorar. A sua parte é buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Por isso, se lance agora nos braços de Deus. Se lance nos braços de Deus. Você que anda aflito, cansado, preocupado, desgastado. Sem forças para continuar. Deixa o Senhor agora restabelecer as suas forças. Você que está como um aparelho descarregado. Esta imagem que me vem. Como um aparelho de celular descarregado. Que não funciona porque está descarregado. Que não consegue rezar porque está como um aparelho descarregado. Se exponha agora a Jesus Eucarístico. Ele, como um sol, vai inundando a sua vida com os raios. Restaurando você de todo esse desgaste. De tudo aquilo que descarregou as suas energias. Que deixou você exausto. Cansado, preocupado. Olhe para Jesus agora. E deixe Ele tomar você nos braços. Vai dizendo, Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu quero te adorar. Jesus, eu quero te adorar. Jesus, eu te louvo. Jesus, eu te louvo. Quero te amar. Quero te amar. Cada vez mais, Senhor. Cada vez mais. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor da minha família. Tu és o Senhor da minha família. Tu és o Senhor dos meus problemas. Tu és o Senhor dos meus problemas. Não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Você tem um lugar onde você pode encontrar descanso. Você tem em quem você pode encontrar consolação Você tem alguém de quem você pode receber a paz verdadeira E esse alguém é Jesus E ao dizer isso eu estou dizendo para você Que está entendendo agora que o Senhor está te chamando ao descanso Não é o descanso de deitar na cama e dormir É o descanso do coração O descanso do espírito O descanso dos pensamentos O descanso da alma Esse lugar do seu descanso é Jesus É o momento com o Senhor Obrigado Jesus O Senhor toca em pessoas muito cansadas de viver Uma farsa Você está sempre Querendo demonstrar que está bem Que está tudo bem Mas na realidade não está nada bem É preciso deixar cair Tudo aquilo que São farsas O Senhor não está te acusando Mas o que Ele não quer é que você negue Que as coisas precisam melhorar Você que está cansada de sustentar Algo pela aparência A aparência de ter dinheiro A aparência de ter bens materiais A aparência de ter bens materiais E deixa cair E deixa cair E deixa cair esses muros E deixa cair esses muros Essas muralhas de defesa que você foi construindo Para parecer que tudo está bem Deixe agora as coisas realmente ficarem bem Com a presença de Deus Com a presença de Deus em sua vida Com a ação de Deus em sua vida Vamos cantar este canto de adoração Deixando que este sol da justiça Que é o Senhor Que os raios da Eucaristia Tragam para você A cura, a libertação E o descanso O meu coração Tem sede de amar Venho ao teu encontro Ansioso em te adorar Cante isso O meu coração tem sede de amar O meu coração Tem sede de amar Vim ao teu encontro Ansioso em te adorar Vim ao teu encontro Ansioso em te adorar Cante isso Meu Deus eu creio e adoro Meu Deus eu creio e adoro Espero e te amo Por aqueles Que não te amam O céu se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amam Porque me amas Quero e adoro Quero e te amo Quero e te amo Quero e te amo O céu se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amam Porque me amas O céu se faz presente aqui Você foi a um grupo de oração Neste final de semana No grupo de jovens E ali você se sentiu E ali você se sentiu tocada E nos mandou Para a sua vida Sim Senhor Nós pedimos a libertação Dos jovens Dos jovens Aqueles que estão com pensamentos De morte Os jovens que estão deprimidos Você que tem jovens na sua casa Que atentou contra a própria vida Você que é mãe Que vive essa aflição Nós pedimos ao Senhor Por estes jovens Para que cesse Senhor Todo o impulso de morte Todo o pensamento de morte Tudo aquilo que foi sendo gerado Quando eles ainda estavam No ventre da mãe Vem Senhor Libertar de toda a síndrome De morte Sim Jesus Todos aqueles que Perderam o gosto pela vida Vem derramar o seu Espírito Santo Você peça agora Por este jovem Pedindo o batismo No Espírito Santo O derramamento Do Espírito Santo Nós pedimos Sobre todos aqueles Que estão Senhor Com este impulso de morte Aqueles que estão sendo tentados Pelo maligno Atirarem a própria vida Que escutam vozes Que tem impulsos Liberta agora Senhor Pela sua presença Eucarística Liberta Senhor Lava com teu sangue precioso A mente O coração Todo um ser Pessoas que estão depressivas Que estão na cama Que estão na cama Que não se levantam Liberta agora Senhor Cura Senhor O coração De todas as amarguras Angústias Decepções Percepções Fracassos Frustrações Se Jesus Devolve a esperança O Senhor É sua esperança Meu irmão E minha irmã Você que perdeu A esperança Ele é A sua esperança Diante do que você vive A esperança Não está fora De Deus Está em Deus Você que perdeu O rumo Das coisas E anda Descontrolado Desregulado A palavra de Deus Nos regula Nos traz equilíbrio E vida Quando a praticamos Você que está Preocupado Com pessoas Doentes Em sua família Não temas Apenas ore Sem desespero Ore Sem desespero Entregue ao Senhor Que está aqui Com confiança Você que tem muito medo Que está angustiado Pelo medo A confiança Em Deus Combate Todo medo Vai dizendo Jesus Eu confio Em Vós Jesus Eu confio Em Vós Jesus Eu confio Em Vós Jesus Eu coloco em Ti A minha confiança Eu seja livre Agora Senhor Eu seja livre Agora Senhor Pela autoridade Da Tua palavra Pela autoridade Pelo poder Da Eucaristia Pelo poder Da Eucaristia Na Tua presença Na Eucaristia Que eu seja livre Senhor De toda angústia De todo medo De todo pavor De todos os temores Que me atormentam De todos os temores Que me atormentam Eu entrego a Ti Senhor Jesus Eu confio Em Vós O Senhor está libertando Jovens E concedendo A purificação Desses jovens Que foram contaminados Através Dos celulares Das redes sociais Que Ele visita E é bonito Que o Senhor Não está só Libertando jovens Ele está libertando Adultos E muitos Idosos Que se tornaram Dependentes Do celular Idosos Que passam Praticamente O dia inteiro Visitando Redes sociais Só que Essas visitas Tem gerado Contaminação Espiritual E o Senhor Agora Libertou E purificou Senhor purifica E liberta O olhar De muitos Homens Muitos homens Você que passa O seu tempo Olhando O que não devia Mergulhado Na pornografia Portanto O seu olhar Para as mulheres É sempre Um olhar Impuro E o Senhor E o Senhor Te liberta Neste momento O Senhor Toca em você Neste momento Nós pedimos Ao Senhor A libertação Destes Olhares De tudo De tudo aquilo Que foi Entrando Na alma Destes Homens Liberta Senhor Cura O coração Mas também Liberta A mente Purifica Pelo poder Do teu Espírito Senhor O Senhor O Senhor Está libertando Adolescentes Que sofrem Uma forte Influência Do espírito De prostituição Liberta O Senhor O Senhor Está libertando Estas E esses Adolescentes Desse espírito De prostituição Solta a sua voz Agora E nós pedimos Ao Senhor O derramamento Do Espírito Santo Pedimos Jesus Na Eucaristia Derrama Teu Espírito Santo Agora Sobre todos Aqueles Que estão Rezando Conosco Derrama Senhor Teu Espírito Sobre os Idosos Derrama Teu Espírito Santo Sobre os Doentes Derrama Teu Espírito Santo Sobre os Jovens Sobre as Mães Sobre os Pais Sobre as Crianças Derrama Teu Espírito Santo Sobre Mulheres Que estão Tendo Gravidência Indesejada O Senhor Fala de Mulheres Que não Querem Ter os Seus Filhos Estão Grávidas Não Desejamos Filhos Vamos nos preparar para receber a benção de Deus entregando todos os pedidos de oração nesta hora Tão sublime sacramento adoremos neste altar pois o antigo pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar venha a fé por suplemento os sentidos os sentidos completar ao eterno pai cantemos e a Jesus o salvador ao Espírito ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor ao Deus uno e trino demos alegria alegria do louvor amém 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 você que nos acompanha pela rádio neste momento o padre Alessandro traçará sobre nós o sinal da cruz você traça também sobre você o sinal da nossa fé um aplaudo ao nosso Deus maravilhoso meu Deus eu creio e adoro espero e te amo Israel Música e 稚 Música e a o sinal de